Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Inês Silva Pronto 019 E hoje vamos jogar outra vez Brawl Stars, né? Também a vida agora é Brawl Stars, sempre, sempre, sempre Então bora lá entrar E vai se inscrevendo e deixando o like, então assim é tudo legal Há o meu amigo que está em primeiro lugar, que é o Miguel Mas digo, o Miguel é verdadeiro só que eu tenho que ser bom Já tem bem isso aqui É bom Consegui Uma parte que eu já vejo Meu Deus, as coisas que eu quero estão aqui, bem na minha frente Cria mesmo Esteve grátis que é Ai meu Deus Obrigado Ai meu Deus Eu não tenho Então não tenho E pronto Vamos começar a jogar Compartilha Que é o que eu estou a jogar Porque Não perco assim Tão 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 Meu Deus, por que vai do céu primeiro nesse ar de novo? Mesma partida, quer dizer... A? O que? O que? O que? A? O que? Obrigado. 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 E pronto. Não deu para fazer um vídeo decente? Pois não. Então, valeu.